Fala galera, eu sou o Renan Ferreira, aqui ao meu lado na Tessa Garrido, hoje o Cineteio e o canal A Beletrista se uniram em parceria. Para a gente produzir e dirigir também um vídeo muito especial sobre um livro chamado Americana, da autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. E eu vim também dar um recadinho especial pedindo para você conhecer, se inscrever, curtir e compartilhar esse canal, que vai mostrar para vocês muitos livros e literatura de qualidade, também com ótimas reflexões. Fica a dica! Eu aguardo vocês lá, com ótimas indicações de leitura e espero que vocês participem também. É isso aí, Cineteio e A Beletrista com vocês!